A gente está discutindo aqui, eu estou conversando com o doutor Cândido Sá sobre a lei do nome limpo. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que modifica o Código de Defesa do Consumidor. Mas como é que modifica? Modifica o cara pagando o que deve, ou não é? É, é, Eduardo. Você, rapaz, olha, eu tenho admiração com você mesmo, que você é de uma inteligência. Modifica, pá! Você já captou. É claro. Ou seja, na realidade, irmão querido, o que ocorre? Porque todas as leis nesse país, geralmente nessa direção, elas são leis que favorecem os bancos. Até porque a grande maioria dos parlamentares que lá estão têm suas vinculações a bancos. Então, o que acontece? Existe uma parcela imensa da população que é mais pobre, que é mais simples. Que há muitos e muitos anos adquiriram cartões de crédito, etc. E com juros de cartão de crédito a 16%, 13%, 12% não conseguiram pagar. Isso monta hoje em coisa de mais de bilhão de reais de inadimplência. E que realmente os bancos não conseguem cobrar, porque o sujeito não tem nada, coitado. Ele mal tem o que comer, quanto mais para pagar a parcela mensal de cartão de crédito. Então, ele perde o cartão de crédito, ele perde o nome do EPSPC, Serasa, e ele fica num processo de dificuldade. Aí criaram agora essa chamada lei do superendividamento, que vem em tese cantando versos e prosas, que é uma vantagem fantástica para a população resolver todos os seus problemas. Mas essas caixas pretas continuam aí. Por exemplo, eu posso dar entrada, então eu devo ao banco lá, devo ao cartão de crédito, devo a outra... Enfim, você tem uma série de dívidas, eu posso dar entrada na justiça, vai para o setor de mediação inicialmente, e irá buscar uma mediação com um banco, digamos assim. Mas isso só será efetivado, e pode ser feito em até cinco anos, se houver a chegada de um lugar comum, uma conciliação de fatos, no que tange a, por exemplo, os juros. A lei não fala nada. Qual é o juros? Existe um teto de juros? Então, você pega um sujeito que não tem nada, aí você faz ele fazer uma confissão de dívida, para ele pagar em cinco anos tudo aquilo que ele deve. Ele vai virar empregado de banco, ele vai trabalhar para todo e qualquer sustento dele seja entregue aos bancos no dia a dia. E outra coisa, Zé, que você já colocou aí, essa serve também para a pessoa jurídica, porque a lei de superendividamento só pega as pessoas físicas. Mas outra coisa que serve também para as pessoas jurídicas, você já tem engenharia jurídica de sobra para questionar isso. E aí sim, de forma correta, questionando os juros arbitrários, questionando as cláusulas nulas que os bancos colocam nos seus contratos. Então, você, na realidade, não precisa de lei de superendividamento para ir à justiça discutir necessariamente o seu débito. Seja qual for o caso, você vai, de todas as formas, precisar de um advogado, porque você não vai fazer uma cirurgia de coração ao seu médico. Então, você vai à justiça, você vai precisar de um advogado que lhe acompanhe, que lhe oriente, que lhe leve a um processo mais satisfatório para você. Então, já existem engenharias jurídicas de sobra para resolver isso. Basta que você procure o advogado de sua escolha que você vai ter. Agora, essa lei de superendividamento aí vem com todo aquele marketing em volta, é uma beleza, né? Cheia de açúcar, em volta desse pão bolorento aí que você já captou com sua inteligência fantástica de primeira o que está por trás disso aí. Aí não diz, por exemplo, quais são os juros. Qual é o teto de juros? Vai ser os mesmos 13,5% que ele vem pagando na dívida dele dos cartões de crédito? Está entendendo? Aí não tem uma cláusula que diga isso, ou seja, uma ajuda de fato efetiva ao consumidor. Aí tem vários subjetivismos essa lei, porque permite que a pessoa tome aquela que está com 45% do seu dia a dia, da sua renda totalmente consumida em dívidas. Então, só que é para que você venha a viver o seu estilo de vida mínimo. Só que esse estilo de vida mínimo também varia de pessoa para pessoa, né, Zé? É outra história que está aí também. Não está explicado na lei o que é essa questão aí do estilo de vida especificamente. E aí O que é essa questão aí do estilo de vida mínimo? É outra história que está aí, né, Zé? É outra história que está aí, né, Zé? E aí